Fala aí galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Aqui que fala o Matheus Junto com mais um vídeo, aqui é galera e hoje eu vou falar sobre o jogo Jurassic World Evolution Certo? Pra quem não sabe, esse jogo tá bem famoso, né? Foi lançado em 2018 Perto da data do lançamento do Jurassic World 2 Certo galera? E tô fazendo esse vídeo aqui pra quem não sabe desse jogo Fala alguma coisinha sobre a jogabilidade, dinossauros, como quiser E eu vou falar isso tudo nesse vídeo, ok? Então senta aí na cadeira e assiste o vídeo, vamos que vamos Bom galerinha, é o seguinte Eu vou falar aqui primeiro sobre os dinossauros Certo galera? Porque são vários dinossauros São acho que mais de 50 Que vem vários dinossauros em cada atualização em DLC do jogo Certo? Por exemplo, veio a atualização do Do Reino Ameaçado, que veio os dinossauros do Jurassic World Reino Ameaçado Veio mais atualizações que mudou o comportamento dos dinossauros DLCs que adicionaram mais coisas E a nova eu acho que DLC ou atualização do Jurassic Park Que colocou as skins dos dinossauros dos filmes Do Jurassic Park E algumas mecânicas novas Certo? Colocando carros E várias coisas do Jurassic Park Certo galera? Então, dos dinossauros que eu lembro Que provavelmente vai estar passando aí na tela São O Tiranossauro Rex, que não pode faltar O Velociraptor Espinossauro Carnotauro Bom galera, pra não ficar longo Vou resumir Todos os dinossauros dos filmes E mais alguns outros Que provavelmente apareceram no Jurassic World 3 Certo? Tem alguns dinossauros que eles adaptaram Pro Jurassic World Ok? E Os gráficos do jogo são incríveis Tipo gráfico de GTA V Então Só que um pouco Só que melhor Na galera Tem É tipo Mundo aberto Em situação de zerar o jogo O jogo Quando você zera Você Pode continuar jogando livremente É como o exemplo do Minecraft Você vai lá Mata o dragão do Fim E volta pro mundo normal O jogo não acaba assim Tipo Você zera Mas você pode continuar jogando Infinitamente A mesma coisa do Jurassic World Evolution Certo galera E O que mais que eu tenho que falar É Tem as ilhas Do jogo Certo? As ilhas são Ilha Matancerros É Ilha Pena Ilha Moerta Ilha Nublar E Bom Tem a ilha Não A ilha Nublar É Pra liberar Com Acho que fazendo missões Galera A ilha Sorna Que Tem lá No No jogo Ok E você tem que fazer As missões Pra liberar Os dinossauros As ilhas As coisas Aí Normalmente Ilha Nublar É um modo Sim de box Que É Dinheiro Infinito É Pode colocar o tanto De dinossauro Que quiser Pode escolher Qualquer coisa Certo? E Tem gente Que é doida E faz uma Cópia exata Dos parques Dos filmes Agora Em Em Plataforma O Jurassic World Evolution Só Está disponível Em Playstation 4 Computador E Xbox One Eu não sei Se eu esqueci Outra plataforma Que ele é disponível Né Mas Se vocês souberem Me corrijam Certo? E O Objetivo Do jogo É Pegar todas As ilhas E criar Seu próprio Parque dos Dinossauros Certo? É tipo Você pode jogar Infinito Tem vários Canais Aí no Youtube Que fazem Gameplays Até Hoje Do Jurassic World Evolution Por exemplo Spartan Gamer Rosal Player Elite Alex Tracer E Vários Outros Certo? E Algumas coisas Legais Que eu acho No jogo É que Você pode Pôr nome Nos dinossauros Você pode Customizar Eles Podendo Deixar Eles Mais Fortes Ou com Mais Defesa Ou com Mais Inteligência Certo? E E também Mudando As cores Você Não pode Escolher Qual Que é Cor Porque O jogo Ainda Não Permite Isso Só se Você Em Customização De Skins Que eu Ainda Não sei Como É Que os Youtubers Fazem Isso Mas Por Exemplo Da Indominus Rex Que está Aparecendo Na tela Ela tem A skin Padrão Que é Essa Branca Tem A skin Preta Com Branco Preto Com Vermelho Branco Com Preto Preto Com Vermelho Não Preto Com Azul Uma skin Mais Desértica E Várias Coisas Todos Os Dinossauros Têm Skins Variantes Certo Galera E os Sons Dos Dinossauros Cada Um Tem O Seu Próprio Som Certo Parece Muito É Fiel Certo Por Exemplo Gut Rex É Os Rugidos Dela Do Filme Só que Mais Curtos Alguns E Bem Diferentes Do Que Todo Mundo Conhece Certo Então É Isso O Jogo É Livre Você Meio Que Zero O Jogo Conseguindo Todos Os Dinossauros Todas As Coisas Do Jogo Mas Mas Mesmo Assim Pode Continuar Jogando Certo É Eu Só Não Faço Gameplay Desse Jogo Porque Eu Não Tenho Console Compatível E Meu Computador Não Aguenta O Jurassic World Certo Mas Eu Posso Trazer Outras Coisas Outras Gameplays E Pelo Vídeo Que Vocês Estão Vendo Existe Muito Mas Muito Dinossauro No No Jogo Certo Então É Isso Galera É Eu Vou Tentar Fazer Uma Intro Melhor Né Porque Eu Só Peguei Uma Parte De Um Víde Aqui Coloquei O Nome Do Canal Certo Foi Só De Improviso Rapidinho Mas Eu Vou Tentar Fazer Uma Intro Melhor Prometo Pra Vocês E Bom Galera Ah E Sobre O Último Vídeo Lá Que Eu Tinha Falado Do Meu Dragão Favorito Que É Eu Quero Que Vocês Deixem Aí Nos Comentários O Link De Um Vídeo Que Vocês Querem Que Eu Faça Uma Dublagem Certo Ou Posso Fazer Qualquer Dublagem De Uma Briga De Dinossauro Só Pra Divertir Vocês Certo Galera Bom O vídeo Já tá Chegando Aos Dez Minutos Aqui Certo Nunca Fiz Um Vídeo Tão Longo Assim Só Falando Então Tá Galera Falhou E Tchau Ah E Convertam Inscritos Aí Tão Chegando Nos 200 Inscritos Pra Eu Disponibilizar O Pack Do The Isle Certo Eu vou Disponibilizar O Pack Aí A Cada Modelo Que Eu Vou Encontrando Que Eu Tenho Um Canal Amigão Nosso Aí Que Faz Modelos Aí Enquanto Ele Vai Fazendo Mais Modelos Eu Vou Mandando Versões Só Que Com Os Dinossauros Que Não Estavam No Primeiro Pack Aí Uma Hora Eu Faço Um Pack Completo Com Todos Mesmo Certo Galera Vou Fazer Um Pack Do Indor Raptor Pack Do Godzilla Os Melhores Godzilla Que Eu Conhe Que Eu Achei Que Eu Tenho Pack Do Jurassic World Também Tudo Isso Galera Então Bom Tô Indo Tchau Pra Vocês Obrigado E Fui Falou